Olá, professoras! Olá, professores! Bem-vindo a uma grande novidade, o nosso programa de formação de professores, o programa Multiplica SP. Ele vem aqui trazer a força da nossa rede, dos nossos profissionais de educação, para empoderar vocês, os nossos professores. Você pode escolher dois papéis. Os professores experientes que querem ser os facilitadores dos encontros vão ser os multiplicadores para você facilitar os encontros com os professores da rede. Vocês, professores cursistas, podem trocar a sua ATPC para estar nos encontros com os multiplicadores. São encontros síncronos em grupos pequenos, isso é muito importante. São encontros gostosos e o poder deles está na troca de experiências, numa troca horizontal, nada de cima para baixo, de fora da rede para dentro da rede. O poder está com a gente. Então, toda essa formação é baseada em troca de experiências. Tanto multiplicadores quanto cursistas falam bastante, trocam as suas experiências bastante. Isso é muito importante. Então, professora, então professor, vem com a gente. Vem para o Multiplica SP trocar experiências com os nossos encontros síncronos, em grupos pequenos, trocando experiências com os nossos colegas. Vem! Olá, professores! Sejam bem-vindos à ATPC de Matemática. Eu sou a professora Ilana, eu tenho pele clara, meus olhos, meus castanhos, meus cabelos são castanhos claros. Eu estou em pé, na minha frente aqui tem um notebook. Do meu lado direito está o professor Vanderlei. Cordial, bom dia a todos os professores e professoras. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa formação ATPC de Matemática. Eu sou o professor Vanderlei Sanches Lodi, sou professor de Matemática da rede e formador EFAP. Sou aí um homem branco de um metro e setenta e sete, cabelos e bigode já um pouco grisalhos. Faço uso de óculos aí para corrigir a miopia e o astigmatismo, hein? Estou vestindo uma camisa num tom de azul claro, uma calça jeans e um par de tênis preto. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta formação. É isso aí, na nossa frente tem uma bancada, né, Vanderlei? E aí tem um computador na minha e um tablet na do Vanderlei e hoje a gente vai falar sobre o painel escola total. Exatamente. Então, o tema da ATPC de hoje é painel escola total. A gente já vem numa semana, né? Todas as áreas do conhecimento, inclusive os anos iniciais, a gente está trazendo aí de como visualizar, né? De como talvez analisar e acessar aí esse... As funcionalidades desse... Esse painel. Desse painel escola total, muito importante para a rede, né, Ilana? Exatamente. E acabou o primeiro bimestre, aí agora com o segundo bimestre chegando, a gente vai fazer aí a análise desses dados. Exatamente. E falando em primeiro bimestre, a gente convida vocês a assistir nossas ATPCs, as ATPCs interessantes aí que aconteceram no primeiro bimestre. Então, a gente estava aqui conversando minutos antes e quais que destacaram, quais que chamaram a nossa atenção, né? Exatamente isso. E foram algumas do primeiro bimestre que chamaram e a gente convida vocês a assistir. Então, se vocês quiserem assistir aí, está disponível no link do repositório ou no próprio YouTube, coloca a data de sexta-feira, porque ela é transmitida às sextas-feiras e aí vocês conseguem achar fazendo esse filtro. Os temas aí que a gente selecionou aqui, numa conversa aí de minutos atrás, teve duas práticas educacionais em destaque. A gente trouxe a professora Lia, da diretoria Centro, que ela falou de números inteiros, inteiros, num álbum de figurinhas. Muito legal. Isso, exatamente. Chamou muita atenção, né? Exatamente. E o outro foi a PEC de São Carlos, que ela apresentou para nós aí o aplicativo Aprenda Edu e ele vai tratar aí da matemática financeira e da educação financeira. São desenvolvedores das universidades da região de São Carlos e até o começo dessa semana a gente recebeu aí e-mails querendo saber aí sobre esse Aprendedu. Então, eu convido vocês, caso vocês queiram, assistir aí esses ATPCs que estão no repositório. Exatamente. Outro ATPC também que deixou a gente muito animado foi as Mulheres na Matemática, que teve convidado. E também o último ATPC foi a Oficina, que foi aí a roleta, né? A roleta desplugada que a gente fez ela girar no PowerPoint. Muito bem. Então, convido vocês aí a acessarem nossos ATPCs do primeiro bimestre e o spoiler aí do segundo bimestre, né? Então, hoje nós estamos falando do painel total e o próximo ATPC vai ser a estrutura do material digital. Exatamente. Então, o material digital aí que o secretário anunciou, agora a gente vai apresentar para vocês na próxima sexta-feira a estrutura desse material. Muito bem. E o seguinte, porque a gente trabalha aí com ATPCs três na frente e o seguinte é esse, nós vamos instrumentalizar o material digital. Exato. Então, está lá posto o material digital e nós vamos trazer instrumentos para deixar esse material aí mais, ele já é atrativo, um pouco mais, né? Mais atrativo, isso. Para deixar ele mais fácil a utilização, se é que a gente consegue. Com o intuito de auxiliar o professor no seu trabalho, na sua docência e no dia a dia, né? E é sempre importante, né? Salientar esse programa Multiplica São Paulo, né? Coloca aí na tela para a gente, diretor. Então, nós vamos voltar aí com a fala do secretário. Tem o Multiplica São Paulo, hashtag professores. Muito bem. Está chegando o programa Multiplica São Paulo, que fará o trabalho de formação chegar mais perto da rede e inserindo docentes como protagonistas nesse processo. O programa surgiu da necessidade preemente de olhar as práticas pedagógicas a partir da valorização dos saberes e atuação dos docentes em sala de aula, o que exige ações específicas pautadas em constantes tomadas de decisões sobre metodologias, procedimentos, técnicas e estratégias. Esse programa, ele se estrutura em ações formativas, digo, de atualização, no qual o processo de aprendizagem ocorre junto aos pares que atuam no mesmo componente ou área de conhecimento ou etapa de ensino. Para saber mais, acompanhe o site EFAP por meio do QR Code ao lado das redes sociais aí do CMSP. Muito bem. É isso. Aguardem aí, nas próximas semanas a gente já vai ter mais informações sobre o Multiplica SP, hashtag professores. Isso. E agora, Ilana, pensamento computacional. Está aberta até semana que vem, aí dia 5 do 5, as inscrições para o pensamento computacional para professores. É uma formação aí que chama aí curso de programação a lápis e eu sou muito curiosa, eu posso até dizer, eu me inscrevi, estava falando para o Anderley, eu fiz a minha inscrição. Então, está aí, é o curso de programação a lápis. As inscrições começaram dia 7 de março e vão até o 5 de maio. O início do curso, então, é na semana seguinte aí, do dia 8 de maio. Esse é o link das inscrições, qualquer dúvida aí, contato arroba somas.org.br e está o WhatsApp. Eu vou pedir para o nosso intérprete de Libras sair rapidinho e voltar para eles pegarem só o número aí do WhatsApp, por favor. Está aí, então, na telinha. Esse é o número aí, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, alguma coisa. Muito obrigada, obrigada, produção. Continuando, então, estamos aí, então, aluno presente, prova paulista, essa é o tema da TPC de hoje. Exatamente, muito bem, com os objetivos aí, né, apresentar uma visão sistematizada, né, de dados da plataforma Painel Escola Total. Identificar pontos que precisam de revisão e reforço dos conteúdos e replanejar o processo de ensino-aprendizagem. E, por fim, nós temos aí a importância da análise e acompanhamento dos dados para a tomada de decisões, de decisão assertiva, correto? É isso aí. Agora a gente tem um vídeo. Antes de eu voltar a falar, então, a gente vai acessar aí esse videozinho, né, e depois a gente já volta aí com vocês. Na plataforma Painel Escola Total, digite bem-vindo ao BI Educação. Aqui você encontra tudo o que precisa sobre os alunos e professores do Estado de São Paulo. Painel Escola Total, no Dashboard, Escola Total, você poderá acessar Aluno Presente ou Prova Paulista. Clique em Escola Total. Selecione Aluno Presente. Você poderá escolher Turma, Alunos, Aulas ou Matriz. Selecione Turma e constará a presença em porcentagem. É possível selecionar outros filtros, como Modalidade, Etapa, Turno e Semana. Aparecerá em porcentagem as melhores semanas. E ainda nessa tela, você encontrará a série histórica da presença semanal. Selecione Prova Paulista. É possível selecionar outros filtros, como Escola, Série, Turma e Disciplina. No filtro Turma, constam porcentagem de participação, de acertos, média de evolução, desempenho por estudante. Selecione Escola Estadual e aparecerão na aba Porcentagem os acertos por disciplina e desempenho por série. Na aba Posição, aparecerá a posição da turma, permitindo a comparação de parâmetros. No Desempenho por Conteúdo, clique no link da questão. Ali serão encontrados a análise da questão, possibilidade de resposta e resposta correta. Com foco na avaliação, a partir dos questionamentos, o que está sendo avaliado e como avaliar, a equipe poderá refletir sobre os dados para análise de resultados. Voltamos. Voltamos. Eu já vou pedir para a nossa produtora e para quem não conhece, colocar então, se você quiser ir digitar na plataforma de busca Escola Total, o primeiro link que aparecer vai ser esse, mas eu vou pedir para a produtora também colocar aí para nós o link da Escola Total. Você vai entrar aí, como disse aí o nosso vídeo, você vai entrar aí com a sua senha da sede. E aí, como eu já disse para vocês, nós preparamos a pauta com 20, 25 dias de antecedência. Então, quando eu preparei essa pauta, quando ela foi preparada, a gente só tinha os resultados do quinto ano, né? O sexto, o sétimo ainda estavam acontecendo. Isso. Então, eu vou apresentar para vocês o que nós construímos e elaboramos aí com a matemática do quinto. E depois a gente vai espelhar aí com uma escola de ensino médio, com uma escola aí de anos finais, para vocês verem aí como que funciona, né? Exatamente. Deixa fácil aí a visualização para vocês. Exatamente. Vamos lá. Então, eu vou colocar aí na tela. Então, está aí em algumas falas do secretário, ele fala em democratizar a informação, né? É muito importante isso. Todo mundo saber de tudo, né? Sim. E democratizar as mesmas informações, porque senão um sabe de uma coisa, outro sabe de outra, né? Formar as acessíveis, né? Exatamente. Todas acessíveis, então a gente vai democratizar as informações com esse painel de dados. E dentro desse painel de dados, a gente tem o aluno presente e a prova paulista, que é agora 2023 com essa roupagem, né? Exatamente. Então, vamos lá. Então, nós tivemos aí a prova paulista, a avaliação do quinto ano com 30 questões, do sexto ao nono com 40 questões e do ensino médio aí com 45 questões. Tem alguém pedindo o link? Você pode colocar de novo, por favor? Eu acho que estão pedindo. Vamos lá. E aí, quando eu construí aí essa pauta dia 4 do 4, bem no comecinho de abril, então agora a gente já está no final, dia 4 do 4 a gente tinha só o quinto ano. Só o quinto ano. Que já tinha construído. E eu fiz uma busca de qual diretoria tinha atingido 100%, que eu queria apresentar para vocês algo que teria 100% de... Frequência, né? É. Que fizeram a... Que todos fizessem a prova. A avaliação. Porque aí eu acho que a análise seria bem mais robusta, né? Sim. E eu achei duas diretorias, Fernandópolis e Jales. E eu já quero agradecer a PEC de Jales, Fernanda. Muito obrigada. Acho que ela está aí, né? Eu conversei com ela, perguntei mesmo se era 100%, né? E ela respondeu que sim. Dos anos iniciais, 100% da diretoria tinha feito. E agora a gente já recebeu até o ranking, né? Então, ela... A diretoria de Jales atingiu aí bastante estudantes. Então, Fernanda, aí a diretoria, diretor de núcleo, dirigente aí, muito obrigada. Estou usando vocês como exemplo, sim, porque tiveram aí 100% de participação. Então, vocês vão clicar aí, acho que em turmas. Eu acho que... Sim. Vou pedir para o diretor pôr aí na telinha para vocês. Turma ou escola, né? Acho que é escola. Escola. Aí vocês vão colocar aí anos iniciais, porque eu só tinha esses dados. Tá aí. Aí, nessa segunda abinha, a gente vai colocar a diretoria, né? Eu acho que para vocês já aparece direto a diretoria. Tá aí, a gente colocou Jales, porque ela tinha 100%. Coloquei a primeira escola. Isso. E aí, quando eu cliquei em Jales, ela já me aparece aí, ó, a participação 100%. 100%. Então, ela já me indica que está tudo ok, que todos os estudantes do quinto ano da diretoria de Jales... Fizeram. Fizeram. A prova. Fizeram a prova. Então, tá aí, eu escolhi aleatoriamente a primeira escola e coloquei matemática, porque é a nossa formação aqui, matemática. E aí, deu 100% de participação e quando eu coloco matemática, parece que 72,5%. 72% de acertos nas questões, né? Nas questões. Nessas 20 questões, né? Dessa escola. Isso. Dessa escola. E aí, tem alguns dados dentro desse... Que eu vou apresentar para vocês quando eu abrir e espelhar para vocês o que eu estiver visualizando. Então, tá aí, 72,5% de acerto. E em cima, na abinha, onde está em vermelho aí com retângulo, tá escrito o quê, Wanderlei? Deixa eu dar uma olhadinha. Tá escrito aí, ir a conteúdo. Isso, exatamente. E aí, a gente vai para o conteúdo e vai aparecer, então, essa tela. Exatamente, onde aparecem aí os percentuais, né, professora Ilana? Exatamente, os percentuais de acerto da diretoria de Jales e especificamente dessa escola. Em ordem crescente, podendo se alternar, né? Na ordem decrescente. E aí, eu peguei as duas questões que tiveram 100% de acerto. Então, pensa que tudo que foi dado foi atingido, né? Então, teve aí 100% de acerto, essas duas questões, né? Teve 100% de acerto. E aí, eu baixei as questões, eu cliquei ali, onde está marcando a flechinha. E apareceu a questão. Abre as questões, né? Aquele iconezinho, ele tem a funcionalidade de abrir a questão, né? E aí, tá aí, então, o que estava lá na descrição era relacionar números naturais, a escrita por extenso. E a pergunta era, observe o número apresentado na lousa abaixo, tá aí o número. E a escrita por extenso desse número é, então, todos os estudantes dessa escola do quinto ano acertaram. Acertaram. Essa pergunta. Só que também tem, a plataforma me traz os dados de que também não acertaram. Isso. Então, tá aí, ó. Teve três questões aí, né? Isso, exatamente. De 50%. Metade da turma acertou. E a gente ficou bem curioso, assim, nossa, vamos abrir, então, as questões que metade da turma aí acertou. Então, tá aí, ó. Gabriel tem 50, então, aí tá a descrição, né? Resolver situações, problemas que envolvam a ideia de dobro. Exatamente, que é a primeira questão aí, né? Resolver situação, problema que envolva a ideia de dobro. Leia o problema a seguir e responda a questão. Então, tá aí. Gabriel tem 50 carrinhos, que é o dobro da quantidade de carrinhos de Vitor. Quantos carrinhos tem Vitor? E aí, a gente sabe que a resposta correta é a C, né? A 25. Mas, hipoteticamente, analisando o item aí, analisando a questão, essa especificamente, né? Que teve uma baixa, vamos dizer, adesão de acertos? Isso. Não sei se eu posso dizer adesão, mas que teve uma baixa quantidade de acertos. Percentual de acertos. Teve uma baixa quantidade de acertos, a gente pode dizer que talvez, hipoteticamente, né? Possivelmente, muitos dos estudantes devem ter colocado a A, né? Pensando no dobro aí de 50. Sim. Então, a gente fez uma análise aí, tem a A que é 50, a B que é 52. Então, a C que é 150, enfim, desculpe, a D que é 150, mas possivelmente aí, então, uma análise aí, talvez, você, professor, que estiver vendo aí a avaliação da sua turma, você conhece muito mais que nós, né? Sim. E voltar e trabalhar, talvez, com essa fala, né? Com essa escrita, é importante. E teve outra também, a gente trouxe outro exemplo também de 50%. Para quem chegou agora, gente, isso é um exemplo da diretoria de Jales. Então, eu peguei as que eles mais erraram e as que eles acertaram para apresentar para vocês essa, hipoteticamente, né? Falando aí esse nível de acertos e erros. Então, resolver problemas envolvendo medidas de grandeza de cumprimento, leia o problema a seguir e responda a questão. Aí tem um problema, né? Sim. Luana percorreu 110 mil metros em uma viagem de trem. Quantos quilômetros o Luana percorreu nessa viagem de trem? E aí aparecem as alternativas, né? Alternativa A, 110 quilômetros. Alternativa B, 1.100 quilômetros. Alternativa C, 11 mil quilômetros. E alternativa D, 110 mil quilômetros, né? É isso aí. Então, tá aí. É uma habilidade importante, né? A de transformação de unidade de comprimento, né? Exatamente. E a alternativa correta aí é a alternativa A, né? É a alternativa A. E a gente, hipoteticamente, possivelmente, aí os estudantes devem ter escolhido aí a B, a C ou a D. E aí essa análise eu acho que cada professor consegue fazer aí da sua... Da característica e da identidade da sala de vocês, né? Exatamente. Trabalhar esses conceitos, né? Que são conceitos importantes, né? Aproveitar esse resultado para... Exatamente. Desenvolver esse conceito. Para tentar do 50% virar um 75% e do 75% virar um 100% de acertos, né? E aí, então, eu vou espelhar agora, então, esse é o link, escolatotal.educacau.sp.gov.br. Vai pedir aí para vocês colocarem a senha da sede e o RG, com o RG mesmo. Vocês vão escrever aí R e G, colocar por... Número E com um dígito e depois SP no final. E depois aí vocês vão precisar colocar a senha. Eu vou fazer esse procedimento com vocês agora. Eu vou pedir para o diretor espelhar. Então, o que eu estiver vendo, vocês também vão ver. E aí, para a gente poder fazer junto, a gente vai pegar hipoteticamente a escola de ensino médio e uma escola de anos finais, espero que dê tempo. Sim. E o painel também de aluno presente. Nós vamos trazer aí o aluno presente, como nós só trouxemos a avaliação. Tá aí. Eu vou colocar, então, meu RG e meu login. Aí, vou fazer com vocês. E vou deixar também, a gente vai deixar aí para eles, né, Wanderlei? Isso. Caso alguém queira depois assistir, vai ver. Lembrando que estará no repositório, né? O link aí do painel escola tal já está disponível. A gente fica todo desalinhado, né? No chat. Pode adicionar nos favoritos aí. Exato. Porque vai usar bastante. Aí você vai colocar o seu perfil, né? Não é, obviamente, se for professor, se for diretor aí, se for coordenador. Então, eu vou clicar em aluno presente primeiro e podemos clicar aqui neste retângulozinho ou, se preferirem, a gente sobe aqui nesses, nesse daqui, a gente coloca, seleciona escola total e coloca aqui aluno presente. Exatamente. Vou colocá-lo no presente. Então, nesses retângulos aqui de vocês, vocês devem ter menos abinhas, mas todas são muito importantes. Então, eu vou direto para aulas ou para alunos? O que você acha, professor? Será que eles falam aí no chat? Eu vou para aulas. Isso. Vamos perguntar aqui o que eles preferem. Vamos para as aulas. Todos os resultados que eu tenho aqui, então, é de nível estadual. Estadual. Então, a gente tem aí de todas as escolas, né? Então, eu tenho aí de nível estadual. Então, se eu for aulas, vai aparecer aí para nós as aulas aí de quarta, de quinta-feira. Isso. E se eu for também por diretoria, né? Que a gente... Isso daqui é só a mesma presença. Isso. A professora Ana Paula aqui pergunta da questão da Franciele, perdão. No meu só aparece a Abaturma, justamente... A Abaturma. Isso, é. Perfeito. Vamos então na Abaturma, porque é professora. Isso. E a gente está falando com os professores. Isso. E aí lá vai... Então, na Abaturma aqui, Ana Paula, provavelmente já vai aparecer aí. Eu vou clicar em primeira diretoria. Isso. Para você já vai aparecer aí a sua turma que você ministra as aulas e tal. Então, você faz a chamada e já aparece aí no aluno presente. É isso, né? Isso. E aí, se tiver aí 100%, está em verdinho. Se não tiver a frequência... Se tiver abaixo, vai ficando amarelo e vermelho. E vermelho, é. É isso, então, do painel aí do aluno presente. São essas informações, né? Eu acho que no vídeo que a gente fez também tem algo mais conciso. Está vendo? Tem essas três cores, está bom? Isso. O amarelo, o vermelho... O vermelho que já indica um estado de alerta, né? Exato. De observação. E o amarelo verificar, né? Ficar atento. Exatamente. Agora, indo para a prova, e eu vou pegar agora do ensino médio dos anos finais, que é aqui o nosso TPC, né? O nosso segmento. Então, eu vou para a prova paulista. E aí, ele já vai me trazer, então, a nível estadual, teve 86,9% de participação. Então, quando eu começo a TPC falando em democratizar informação, é sobre isso. Isso. Né? É sobre isso, todo mundo tem acesso. Eu vou, então, em escola. Eu vou em escola, vou colocar aqui anos finais, primeiro. Uma diretoria, posso colocar São Carlos, que também tivemos convidados de São Carlos. Sim, 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 pode ser. Posso também colocar Jales, é que Jales a gente já apresentou, então eu vou colocar São Carlos. Isso. Opa. Subi a... Deixa eu colocar aqui. Classifica por diretorias, né? É, a de vocês, obviamente, já vai aparecer. Vou pegar aqui. Você já clicou numa... É, eu vou desclicar. São Carlos. Santo André. São Carlos. Está aqui. Olha isso. 97,9% de participação aí das avaliações. Exatamente. Já dá o percentual de acertos ali, né? 45,9%. De todas as avaliações. Exatamente. Não está por componente. Não está por disciplina, tá? Isso. Podemos filtrar, aí tem as... Eu vou pegar a primeira escola, aí, Alice Moreira. E vou colocar aí, nono ou sexto, que você prefere iniciar ou final? Vou pôr nono ano. Isso, nono ano, nós fizemos... 96,8% aí, por cento de participação. E eu vou colocar só a matemática. Isso, para nós termos aí um... E aí, professor, você também vai conseguir colocar, porque eu acho que para você vai aparecer todos os outros componentes. Então, a gente tem aqui o nono ano A, que teve aí 96,8% de participação e 29% de acertos. Nessa abinha posição, aí eu não sei se vocês vão ter esse acesso, né? Cada um tem um perfil. Nessa abinha posição, aparece aqui, ó, 46, barra 53. Isso. O que é isso? E quando eu visualizei, também tive alguns questionamentos aqui dentro, no meu particular. O que era isso? Então, a gente tem... 53 escolas neste perfil, se é PEI ou se é regular. E essa escola especificamente, que chama Alice, da diretoria de São Carlos, ela está aí na 46ª, dentro das 53, ela está na 46ª. Então, a gente tem que subir aí, né? O que está acontecendo para a gente ver o que dá para melhorar, né? Para chegar aí nos 10 primeiros, não sei se não, nos 20 primeiros. Então, é isso. Acho que era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, a gente tem a porcentagem e nessa abinha posição, eu espero que eles tenham também esse acesso. Se vocês tiverem aí alguma dúvida, também pode passar. Isso. Eu vou passar, então, qualquer outro... A gente vai para ir para o conteúdo, para pegar as questões. Isso. Que é o que a gente vai trabalhar. Então, eu vou ir para o conteúdo e está aqui as questões. Neste momento, que dia é hoje, Vanderlei? Hoje é dia 28, né? 28 de abril. 28 de abril. Não temos o link aqui, ó. Isso. Não temos. Das questões. Das questões. E o que a gente vai fazer? A gente precisa das questões. Sim. A gente é professora, a gente quer as questões. Então, a gente... Como acessar essas questões, né, Ilana? Como acessar essas questões. Então, as provas, as avaliações, elas estão disponíveis na intranet. Vou mostrar para vocês onde elas estão disponíveis e vamos pegar aí alguns aí do nono. Isso. Vamos lá, então. Eu vou colocar aqui. Todo mundo vendo essa tela. Olha, foi muito rápido. Eu estava até esperando o diretor colocar. Então, eu vou colocar aqui meu e-mail institucional, obrigatoriamente, arroba educacau, ou arroba professor. Precisa ser o e-mail, sim, da Microsoft, porque a gente está falando de uma plataforma do 365. Então, eu vou colocar aqui meu e-mail. E aí, eu vou mostrar para vocês. Colocar minha senha também da sede. E aí, tem esse espaço do servidor. Eu acho que todo mundo conhece, né? Mas não vamos fazer aí julgamento. Então, vocês têm aí essas abinhas secretaria, coordenadoria, serviços. Tem essas abinhas. Tem todas essas possibilidades. Nós vamos, então, em coordenadoria. Isso. A coordenadoria responsável pelo material e pela avaliação é a coordenadoria pedagógica, que ela se chama aqui COPED. Então, vocês vão clicar. Então, entra no espaço do servidor. Está aqui o espaço do servidor. Coordenadoria na segunda. Coordenadoria. COPED. Dentro da COPED, a gente vai pesquisar biblioteca. Porque é lá que a gente tem que pegar as coisas, né? Tem os materiais, isso. Lá que estão disponíveis as provas. Biblioteca. Então, eu vou... Biblioteca. Depois, se precisar, vou pedir para a minha produtora colocar para vocês esse link aí da intranet, para a gente pegar as provas paulistas do primeiro bimestre. Isso, isso é. É bom ter acesso a todas elas, né? É que se eu tirar dessa tela para colocar, vai sumir tudo. Então, ó. Então, prova paulista primeiro bimestre. Está aqui. Nós vamos clicar nela. Prova paulista primeiro bimestre. Aí tem a prova do estudante e a versão aí do professor com gabarito. Nós aqui somos todos professores. Nós vamos pegar com gabarito. Exatamente. Então, eu estava no... A segunda opção. Nono ano, certo? Sim. Da diretoria de São Carlos. A escola chamava... Escola Isadora Alice. Sim, sim. Certo? Certo. Então, eu vou no nono ano aqui também. Lembrando que a gente teve dois dias de aplicação. Então, o primeiro dia aí foi LP e ciências. E o segundo dia foi matemática e ciências humanas. E ciências humanas, histórias. Então, a gente vai selecionar só o que a gente quer. Então, a gente quer matemática. Nono ano. Nono ano. Opa. Matemática, geografia e história. Nono ano. Isso, exatamente. Vamos clicar. Eu acho que esse foi o segundo dia. Abriu o PDF. Então, essa é a carinha da prova para baixar. E aí, ela aconteceu mesmo no segundo dia. Está aqui dia dois. Aqui se encontra o gabarito de todas as questões. Então, das 40 questões dos anos finais, o gabarito do segundo dia está aí. Está aí. Já aparece, então... As questões, né? Logo abaixo do gabarito. E vamos aumentar um pouquinho. É, só para todo mundo visualizar. Quem estiver no aplicativo não vê direito. Então, a gente tem as questões aí. São 20 questões de matemática. E eu vou lá, então, para o percentual de acerto do nono ano da escola. Está aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, Wanderlei, você pode fazer a leitura para nós. Eu acho que se precisar voltar aí no site da Intranet, eu volto. E tem todas lá, tá? Tem do ensino médio e tem dos anos finais. Tem o professor René Gui, que está pedindo que a média de evolução do aluno em relação à última prova, qual é essa prova para efeitos de comparação? A comparação. O que a gente está comparando é o quantitativo, né? Isso, isso. A gente está comparando a quantidade de estudantes que fizeram a prova passada e dessa. Sem os resultados. Pensando que a prova passada, eles estavam no ano anterior. Isso. Porque a gente tem os dados aí de 2022. E nós estamos em 2023. Então, ainda não dá para fazer esse comparativo. Se é que eu respondi, caso eu não tenha respondido, por favor, coloque aí no chat. Exatamente. Nós vamos encaminhar aí todos os questionamentos, né? A gente depois, no final desse ATPC, a gente faz a extração do chat. Eu vou tentar responder aí a todos. Se eu trago na próxima ATPC, essas respostas, esses questionamentos aí para vocês. Então, está aí voltando. A gente tem aí 15% de acertos, números irracionais. Reconhecer aí um número irracional. 15% de acerto. E a que mais, dessa escola aí, que teve mais acertos, foi 56,7%. Certo, que é? Que é reconhecer condições suficientes de triângulos semelhança. Semelhança de triângulos. Isso, o conteúdo semelhança de triângulos. O conteúdo da semelhança de triângulos. Aí vocês podem achá-la na prova. Pensando, né? Porque ontem foi, eu bati o olho e falei, ué, mas se na prova tem 20 questões e aqui tem, entre aspas, 10 conteúdos, por quê, né? Aí, como que o professor... Então, cada conteúdo desse vai ter dois itens. Duas questões. Duas questões. Então, o primeiro aí, números irracionais. Duas questões. Semelhança de triângulos. Duas questões. Eu vou voltar para a prova, vocês vão ver como vocês vão conseguir visualizar esses conteúdos lá na avaliação. Na prova, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu até tinha fechado, olha. No número. Então, aí, números irracionais e semelhança de triângulo. Olha a primeira, gente. Vamos lá. Eu deixei no 125, vamos pôr no 150. Então, a primeira aí, menos raiz de 6. Isso. Está aí o quadro abaixo, o intervalo que contém aí esse número, né? Exatamente. E a do triângulo, vamos ver se eu acho... Aí tem outra aqui, ó. Tem o raiz de 11, colocando a reta numérica. E a reta, isso, a interpretação geométrica desse número. Então, qual é o lado desse trapézio, aí é outra. Que tem o número irracional como medida. Isso. Ele já apresenta, né, a figura geométrica, né, que é o trapézio. E pede para o estudante identificar. Sobe só um pouquinho. Isso. Baixou. Isso, exatamente. Considere as medidas dos lados do trapézio, PQRS, apresentadas aí na figura abaixo. Qual é o lado desse trapézio que tem o número irracional como medida, né? Então, é uma questão de análise, porque o aluno vai observar aí os dois lados, né? Sendo que um deles tem a raiz exata e o outro não, portanto... Exatamente. Então, está aí. E aí a gente vai vendo... Eu vou pegar uma do ensino médio, porque o nosso tempo já está acabando. Sim. Mas deixa eu só ver se eu acho as de triângulo. O acesso à intranet, respondendo ao professor, a professora aqui que pediu o link, se encontra aqui no chat, né? Ou para quem quiser fazer uma busca no Google, intranet... Intranet é do cacau. É do cacau, né? Aí você vai achar esse link aqui. Isso. Deixa eu voltar aqui. E aí é só. Você vai colocar o e-mail da Microsoft e o login da sede. Vai entrar em coordenadoria. Coped, onde se encontram os materiais e na biblioteca. Biblioteca. Isso. Colocou prova paulista primeiro bimestre. E já aparece tudo. Já aparece. Eu vou pegar uma avaliação do ensino médio, porque a gente está com o tempo. O tempo aí já no final, né? Primeira série, segunda ou terceira. Eu imprimi ontem da primeira. E lembrando aqui, aproveitando o momento, vamos agradecendo aí a participação de todos os professores da rede. A participação de cada um de vocês é muito importante. Muito obrigado aí pela participação de todos. Então, está aí, lembrando que a do ensino médio foram 45 questões. Sendo que de matemática. Deixa eu colocar aqui. De matemática foram 45 questões. Isso. Então, está aí o gabarito das 45 questões. Isso. E... Aí tem, ó, australiano. Aí tem as questões. De matemática, nesse caso... Matemática e... Foram... Análise aí de... Deixa eu pegar aqui. 25, né? Uma do ensino médio. Então... Isso. Eu vou pegar da diretoria de São Carlos mesmo. Isso, exatamente. Para verificar. Só vamos dar a escola. Isso. E agora não está ainda. A universidade de ensino é o segmento, né, Ilana? Exato. Muito bem. E aí é só... Vou pegar a primeira. Isso. E aqui eu vou colocar ensino médio. Aí pede o... A turma, né? Eu vou colocar a primeira série, porque é a prova que eu estou com a prova aberta. Exatamente. Então, a primeira série aí, 16,7. Propriedades Geométricas. E 37,9 Grandezas Diretamente Proporcionais. E aí, esses são os conteúdos e aqui estão os itens, estão as questões, né? Se precisarem, a gente faz um outro ATPC explicando e a gente está aqui para ajudá-los. Isso. Para contribuir sempre, né, Ilana? Eu espero que eu tenha aí, pelo menos a expectativa de vocês quanto ao painel, quanto à escola total. Eu tenha... Eu vou pedir para ele tirar da telinha? Isso. A funcionalidade, né? Eu espero que eu tenha conseguido aí atingir o mínimo aí para vocês utilizarem a plataforma de uma maneira aí assertiva, né, Ilana? Sim, muito importante isso, né? A funcionalidade dela, o que vai auxiliar os nossos professores, né? Sim. E no seu trabalho diário é muito importante. E não podia deixar aí de mandar aí um beijo aí para a equipe de avaliação, onde eu já trabalhei. Eu sei aí que vocês estão trabalhando incansavelmente. Um beijo para todos vocês. Beijo para todo mundo aqui da produção do Estúdio B. Obrigada pela companhia. Eu que agradeço. Uma excelente semana de trabalho a todos. E utilizem aí a plataforma Escola Total. Exato. Tchau, pessoal. Sucesso. Um excelente trabalho aí a todos. Tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.